Olá pessoal, estou aqui para ensinar a regular seus vidros elétricos após a retirada da bateria ou após ela zerar. Como vocês veem, os vidros de meu veículo estão desregulados. Inclusive o on-touch, que é aquele simples toque para você subir ou descer os vidros, também não está funcionando, devido ao problema da bateria relatado. Então o que acontece, vocês baixam todos os vidros, no meu carro eu posso baixar todos eles através do botão central e os dianteiros no botão do motorista, vai de cada veículo. Então após baixar os quatro vidros, vocês, vidro a vidro, começando com qualquer um que você quiser, eu aconselho começar com o do motorista, vocês sobem lentamente dando leves toques no botão de subir do vidro de vocês. Quando ele encostar no topo, segure o botão de subida de vidro e mantenha ele pressionado de 5 a 15 segundos. Faça isso no restante dos vidros, que certamente estarão todos regulados novamente.